Então, um momento sério de poesia, de Marcos Mendonça, Danim, Brasil. Humano? Se eu sou humano, o que sou? Sou pedra, inseto, verma? Sou cipó, sou pó, sou pereba na epiderma. Se eu não sou humano, o que sou? Sou carrapato, sou gongo, sou mucuim, sou serpente, sou erva daninha, sou tolceira, sou capim? Se eu não sou humano, o que sou? Sou saúva, sou tocadeira, sou jiquitaia, sou tipitipi, sou jaraqui, sou sarapalha. Se ser humano é ser racista, preconceituoso, misógino, buçal, homofóbico, ignorante, vile, nazista, fascista e imbecile, prefiro ser bicho, planta, rio e até assombração. Mas humano? Então, não quero ser, não. Vamos repetir a nossa poesia.